Pinta o cabelo! Se pinta, você precisa ter cuidados para fazer o que? Manter e realçar a cor. Vou te mostrar um produto que vai te ajudar a fazer isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Minha amiga, se você usa tinta no cabelo, seja qual for essa tinta, é importante que você faça o que? Utilize produtos que consigam fixar essa cor. Senão você começa a lavar e ela começa a desbotar, ela começa a deixar o cabelo opaco, sem brilho. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar a tintura, ela ficar aonde ela tem que ficar. E uma das feiras que eu participei, eu recebi da Plankton um kit de shampoo e condicionador. O chamado Color Care. Esse Color Care, ele é da linha Home Care. Você pode estar utilizando em casa. E a Plankton, ela preparou esse produto, tem o shampoo e o condicionador. E eles possuem vitamina A, E e proteína do arroz. Então, a opção é muito boa para que você possa estar segurando vitamina A, vitamina E. Claro, evidente que a gente precisa disso. O cabelo está sempre precisando. A gente perde tudo quando usa tinta. A gente perde tudo quando faz uma coloração. A gente está colocando carga de química, não tem jeito. Então, vamos falar sobre o produto? O produto, ele vem nessa embalagenzinha aqui, que é uma gracinha. Ela é super prática, pequenininha. Ela é bojuda, né? Ela é super prática. Ela vem com 300ml, tanto o shampoo quanto o condicionador. Você faz a identificação pela tampa, né? Você sabe que o condicionador é uma tampa de rosca. E o shampoo, ele tem essa abertura superior. Não ocupa muito espaço no banheiro. Sabe que, né? Mulher, bota tudo no banheiro. Enche, bota troço. Então, ele é pequenininho, é compacto. A embalagem é uma embalagem toda em vinho, com essas letras em prata. Todas as informações estão aqui atrás, modo de usar, para que serve, validade. Então, assim, é um produto que não tem um cheiro, assim, bom, tá? Ele não é cheiroso, ele não é perfumado. Ele lembra um cheirinho de remédio. Como se fosse um cheirinho de remédio, tá? Mas não fica no cabelo e também não incomoda, não é fedido, mas também não é perfumado. Isso é o shampoo que eu estava olhando. O condicionador, ele já tem uma consistência bem... Ele é bem firme, sabe? Ele é ruim de sair, você não consegue virar assim, ele não sai. Você tem que socar. Então, assim que eu fiz a retirada da tinta, eu apliquei o shampoo e o condicionador. Olha só, eu fiz a gravação, mostrei tudo direitinho. Dá uma olhada como é que eu fiz. Tinta-feira, 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 tinta-feira. Tinta-feira, 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 tinta-feira. Então, eu vou dizer o que eu achei desse produto. Olha, o shampoo, ele lava, lava mesmo, tá? Ele retira tudo, ele retira tudo. Você sente que o cabelo, conforme você vai lavando, é possível você passar a mão entre os fios. Não fica duro, não fica aquela coisa presa. Mas, em compensação, depois que você vai retirando, que você termina de fazer a espuma e lava, ele não espuma muito. Mas, depois que você lava e que você tira, você percebe que o fio saiu tudo. Ele tira tudo. Você percebe que ele tem um poder de adstringência boa, sabe? Aquela que chega a fazer barulhinho no fio, mas o fio não fica áspero, não fica seco. Mas, ele fica limpo. Já o condicionador vem na proposta de deixar o seu cabelo derretido. Aí, olha, é derreter cabelo. E, antes de você tirar ele daqui, querida, você tem que fazer a força. Rack, rack. Porque ele é duro, ele fica aqui dentro. E você soca, soca. Você deve ter visto aí que eu soquei pra poder conseguir tirar. Dificilmente você consegue ver um condicionador assim. A maioria do condicionador, ele é mais molengo, né? E aí, a hora que você aplica, que o shampoo limpou, que você põe o condicionador, ele pega tudo. O cabelo fica molinho, fica uma delícia. Então, é incrível. Eu adorei, adorei estar utilizando esse produto. Ele é muito bom com relação a segurar a cor. Eu acho que ele ajuda nessa coisa de você ter o cabelo mais tratado. Essa vitamina A, essa vitamina E, e a proteína do arroz. Eu acho que eles fazem esse enluvar dos fios. Então, fica muito bom. Meu cabelo tem uma aceitação muito boa com esse produto. Um ponto negativo que eu acho que não é legal é justamente o perfume. Perfume é Lerq, né? Poderia ser mais gostosinho. Digo que não inviabiliza a utilização. De forma nenhuma. Afinal de contas, a gente tem que se prender ao efeito. A gente tem que se prender àquilo que realmente funciona. Então, funcionou. Na hora, quando eu ganhei, eu abri e falei assim... Lerq, gostei não. Mas, na hora que eu usei, eu falei... Opa! Nem sempre tudo que é cheiroso vai funcionar. Não é mesmo? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, tá esperando o quê, mulher? Se inscreve! Vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40 e saber de todas as novidades. Ative as notificações pra você receber uma mensagem no seu celular assim que sair novidade no canal. Você vai saber. Vai ser o primeiro a saber. Aí, vem assistir. Tá legal? Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!